Um dos grandes lançamentos da marca Marcey Ferguson na Expo Direto é este trator que nós estamos aqui, o 6713. Everton, para quem é indicado esse trator, como que ele foi pensado? Esse trator, a nova série 6700, ela substitui a série 4200, ele é um trator específico para produtores que estão procurando um pouco mais de conforto, um pouco mais de versatilidade, porque ele é um trator que a gente tem potência de 115, 125, 135 cavalos, é a maior capacidade de levante da categoria, a maior vazão, tem o recurso da transmissão 12x12 com reversão mecânica, reversão eletro-hidráulica, é um trator bastante versátil, é um trator que proporciona bastante conforto para o operador e também um rendimento operacional muito grande e uma economia de combustível também. Cada vez mais o produtor pensa em tecnologia, mas também não abre mão do conforto, a gente vê que ele é bem pensado nisso. É, todos os instrumentos aqui estão bem distribuídos e tem, como eu falei antes, a questão do reversor eletro-hidráulico, o produtor pode reverter sem pisar na embreagem e pode trocar a marcha também apertando somente no botão e sem pisar na embreagem, então isso traz maior agilidade na hora de fazer as operações diárias e um conforto, é claro, porque passar o dia inteiro trabalhando em cima do trator gera algum desgaste, com esse trator é claro que isso diminui bastante. É indicado para que tipo de culturas, que tipo de produtor? Assim como todos os produtos da massa, a gente tem uma gama enorme, a massa é muito versátil, então a gente pega qualquer tipo de produtor e lavoura, os tratores massa-eféricos estão destinados para todos os tipos de produto. E além desse que nós estamos, tem também um cabinado que o pessoal está procurando bastante, né? É o único trator automático da categoria, a série 6700R, também nas mesmas faixas de potência de 115, 125 e 135, são os únicos tratores da categoria com troca automática de marcha. A gente já tinha ele no passado, e agora com o motor eletrônico que foi introduzido para atender a legislação de Mar 1, possibilitou a gente ter essa troca automática de marcha. Isso, aliado com todas as outras tecnologias que tem no trator, gera uma produtividade muito maior para o produtor rural. E a massa e ferro são, como sempre, presentes não só com tratores, mas toda a linha, né? Colheitadeiras, plantadeiras? A gente fica cada vez mais procurando atender o produtor com uma solução completa. Então, a gente vem trator desde 50 cavalos até 370, trazendo sempre as tecnologias mais avançadas que tem no mundo, né? O que esses designs que a gente está introduzindo agora, são os mesmos produtos que existem lá fora, né? Existem na Europa, nos Estados Unidos, e a gente está trazendo para o Brasil, para quê? Porque o produtor cada vez produz a mais, utilizando os recursos dele de maneira mais otimizada, né? E como que vocês estão percebendo a cultura do produtor? Aquele mais antigo, de repente, que trabalhou até com tração animal. Está buscando se atualizar? Está buscando um produto mais tecnológico, digamos? Sim, com certeza, né? O fato do governo ter feito esses programas de incentivos de MDA e outros programas, eles mudaram o perfil do agricultor, né? O agricultor percebe que precisa de equipamentos melhores, às vezes maiores, para produzir mais, melhor, gastando menos, né? Ele não está só preocupado hoje em plantar, ele está preocupado em plantar bem, colher melhor ainda, né? Para ter resultados melhores. Então, o perfil, a cabeça do produtor já mudou bastante, e ele vem buscando esse tipo de máquina, cada vez mais com tecnologia, com conforto e com um rendimento melhor para ele. Geralmente, uma boa colheita começa bem antes, né? No preparo do solo. Com certeza, né? Preparar bem o solo para poder receber uma semente também bem plantada, para depois cuidar durante o processo todo, né? De crescimento da planta, e aí sim, a colheita também ser uma colheita boa para ele, né? Obrigada, Év. Muito obrigado também. Eu sou Elisa Malicheski, da 18ª Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink. Obrigada. Obrigada.